Minutos agora, um jovem morador de um bairro nobre aqui de Curitiba é preso por contrabando. Aí ele tentou fugir. Ele foi meio irônico, inclusive, dizendo que as viaturas são devagar demais pra pegá-lo. Mas ele não contava o seguinte, é que os guardas municipais são preparados. E que a população não gosta de ver isso acontecer, a população não gosta de ir criminoso. Foi aí que ele se deu mal e tinha coisa no carro. Agora vai rir aonde? Vai rir da cara da polícia lá atrás das grades. Aliás, quem tá rindo da cara dele agora são os policiais, veja. O veículo que trafegava pela rodovia em atitude suspeita logo chama a atenção dos agentes da guarda municipal. As equipes montaram campana para a abordagem plena BR-116. Ao perceber a movimentação, o suspeito acreditava que ia conseguir escapar. Chegou a passar mensagens para os comparsas que faziam o trabalho de rebatedor, a segurança dele. No texto, via aplicativo, ele dizia que os veículos da guarda municipal de Fazenda Rio Grande eram lentos e não tinham tanta potência para alcançá-lo. Mas a perseguição durou menos de um quilômetro. Ele foi interceptado e preso. Através das denúncias dos transiuntos, ele também indicando para onde ele teria corrido, conseguiu identificar onde ele estava. Tinha acabado de entrar dentro de uma farmácia. Até ele assustou o pessoal, porque ele entrou correndo na farmácia, pediu uma máscara, catou uma caixa de máscara, já rasgou ele na frente, colocou a máscara no rosto para tentar se esconder. Mas o pessoal que estava na rua indicou, falou, olha, entrou dentro da farmácia ali e as equipes conseguiram interceptar ele lá. Nessas imagens, dá para ver que um dos pneus da viatura da GM furou durante o acompanhamento tático. Mas a dificuldade não impediu as equipes de aprender mais de 400 pacotes de cigarros que vinham de Ponta Porã, no Mato Grosso. Marco Henrique Stipe dos Santos Camargos seria o motorista do veículo. Ele foi preso em flagrante. Marco já tinha passagem por posse legal de munição de arma de fogo. De acordo com a guarda municipal, o rapaz de 28 anos seria morador de um bairro nobre de Curitiba, o Batel. Ele e a carga foram levados à Polícia Federal. Lá, as equipes devem fazer uma vistoria detalhada no carro para saber se Marco transportava apenas cigarros para o Paraná. Só tinha espaço para uma pessoa dentro do veículo, tanto caixa de cigarro que tinha. Mas tinha um odor também de maconha. Então, ainda vai ser levantado lá na Polícia Federal, quando fizer o transbordo da carga, para fazer a vistoria. Se é só cigarro, se tem algum outro produto ilícito, maconha, cocaína, ou se tem arma também. Ponta Porã é um ponto de distribuição de maconha para dentro do Brasil. A região perto de fronteira é assim. Vai que esses cigarros todos que estão ali dentro são cigarros de maconha que estão disfarçados, né? Para vir para dentro do nosso país apenas como contrabando. Pode ser. Pode ser absolutamente tudo. Só para mostrar para você que banditismo, a mente criminosa não escolhe classe social. Pode morar no Batel ou pode morar no bairro mais afastado e mais pobre da cidade. A mente criminosa não escolhe um local. Ela não tem CEP. Ela tem só cara de pau e vontade de cometer crime. Isso a gente precisa sempre levar em consideração e parar com um monte de preconceito, achando que num Batel não tem bandido. Ah, tem sim. Tem em qualquer bairro nobre de qualquer cidade. E normalmente nos bairros nobres, são os cabeças, né? São aqueles que cometem os crimes maiores. Sete horas e vinte.